Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e animados para o nosso Enem que já está chegando, beleza? Essa aula é uma aula de resumo dos temas anteriores, mas calma aí, como que a gente vai discutir 30 temas anteriores para fazer essa aula? Não tem como, isso é inviável. Então qual é a ideia dessa aula? É você pegar a lista de todos os temas que a gente já trabalhou, que está lá na sua postila 4, você vai ver todos que a gente já trabalhou. Primeira coisa que você vai fazer, fiz todos os temas? Não, então vou tentar fazer. Caraca, eu não tenho tempo de fazer todos os temas. Então pensa assim, ah, eu vou escolher um tema de cada assunto, um de educação, um de meio ambiente, um de violência e etc, para poder representar cada um e ver o quanto eu sei desses conteúdos. Ou, caramba, eu vou escrever os que são mais difíceis, o que eu estou tendo mais dificuldade, para poder superar essa dificuldade, porque se cair vai ser muito mais difícil. Porque imagina o nível de arrependimento que você não vai sentir se você olhar, caraca, eu poderia ter escrito essa redação no tema 12 e eu não escrevi, foi esse tema que caiu. Então qual é a ideia? Você olhar todos os temas para você ver se você está preparado para todos eles, se não tiver, agora é o tempo, agora é o momento de você se preparar para eles, aqueles que você acha que não está preparado. E por mais que talvez não dê tempo de escrever todos, se você se enrolou durante o ano, você atrasou, é fundamental que você faça uma coisa, o esqueleto de todos esses temas. Por quê? É o esqueleto que vai garantir que a sua nota vai ser alta e que a sua redação vai ser rápida. Você tem que escrever tudo em 60 minutos. Não é escrever, é, lia frase tema até a hora de escrever a redação, o ponto final da última linha, são 60 minutos. Para fazer isso com excelência, você precisa ter um bom planejamento. Então ao invés de deixar para planejar e pensar tudo na hora, você já vai fazer agora esses planejamentos. Lá no anexo 4 da sua pochila 4, você tem como estruturar a redação com um exemplo de redação nota 1000 que foi planejada previamente. Beleza? Então você tem lá essa perspectiva. Mas nessa aula de hoje, eu quero te mostrar qual é a estrutura que te garante uma redação excelente. Por quê? Eu não sei se vocês já repararam, mas 800 pontos da sua redação estão no planejamento. E só 200 estão na escrita. Como assim, prof? Como que você tem 200 pontos na competência 2? Quando você tem informações transciplinares. Em que momento você escolhe elas no planejamento? Como que você ganha 200 da competência 3? Quando você tem ideias originais. E em qual momento você tem ideias originais? No planejamento. Como que você tira 200 da competência 4? Quando você organiza coerentemente os parágrafos. E quando você faz isso? No planejamento. Como que você ganha 200 da competência 5? Quando você responde as 5 perguntas. E onde você responde? No planejamento. Ou seja, a única competência que você só ganha pontos escrevendo é a competência 1 de linguagem culta. Que vê se você tem erros e acertos gramaticais. Beleza? Então você tem que planejar uma redação para tirar mil. E na hora que você escrever, talvez você tenha erros ortográficos, gramaticais. Que vão fazer você perder ponto na competência 1. Mas o planejamento tem que ser uma redação mil. Porque pensa comigo, é muito provável que você perca ponto de ortografia. Faz parte, é muito difícil você não ter nenhum erro, ou só um erro na redação inteira. Até porque no dia você está nervoso, está com pressa. Beleza? Então é normal ter erros de competência 1. Esse é o esperado. Beleza? As redações que não tiram mil, não tiram mil porque não conseguem 200 da competência 1. Então pensa comigo. Se é comum, é normal, é o esperado que você perca ponto na competência 1. Você, se você planejar uma redação 700, você ainda vai perder ponto na competência 1 e vai tirar menos 700. Se você planejar uma redação 800, você vai tirar menos de 800. Então o que você tem que fazer? Planejar uma redação mil, para caso você perca ponto de competência 1, você ainda tire mais do que 900 pontos. Beleza? Então o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje? Qual é a estrutura que te faz ter um planejamento mil. Como assim, prof? Como que você deve estruturar a sua introdução? A gente já viu nas aulas anteriores quais são as estratégias de montar introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aqui eu quero te mostrar quais são as melhores. Baseado em qual critério? Quais são as que te dão ponto? Tem estratégias informativas que não te dão ponto, te fazem não perder. Mas eu quero te mostrar quais são as que te dão ponto, porque você tem que conjugar aquilo que não faz você perder com aquilo que te dá ponto. Só um ou só outro não serve. Então, como que você faz a contextualização? A contextualização, perdão. Tem dois critérios. Primeiro critério que deve ser o que geralmente deve acontecer com você. Você fazer uma contextualização para ganhar mais 40 pontos na competência 3. Por que, gente? Vocês são alunos que tiveram acesso à educação durante toda a vida. Então, o que é esperado? O que é uma nota média na escola? Quando você tira 6. Beleza? Essa é uma nota média. Então, para alunos que têm acesso à educação, o que se espera que vocês sejam alunos na média? E o que é ser um aluno na média na redação Enem? Tirar 120 em todas as competências. Então, essa estrutura 1.000 parte do pressuposto que vocês já vão tirar 120 em todas as competências. Por quê? Pela qualidade de alunos e acesso à educação que vocês tiveram ao longo da vida. Então, eu quero te ensinar a ganhar os 80 pontos que faltam para chegar a 200 nas competências. Beleza? Então, a primeira estratégia de contextualização que você pode ter é a estratégia que pensa. Como eu vou conseguir sair de 120 na competência 3 para 160? Quando você faz uma contextualização criativa, ou seja, que fala de uma produção cultural, filme, série, livros. Citação, ou seja, você traz um argumento de autoridade, filosofia, sociologia, pedagogia. Ou quando você faz uma alusão histórica original. Não é que você fala genericamente de globalização, ou de evolução industrial, ou de período colonial. Mas que você pega de maneira, com uma aplicação original. Como assim? É normal falar de nazismo quando fala de exploração, discriminação e preconceito. Agora, no tema língua como instrumento de poder, falar do nazismo como que Hitler usava o discurso para conseguir implementar um dos sistemas mais preconceituosos do mundo? Isso é interessante. É uma alusão histórica mais original do que falar de globalização. Beleza? Então, esse nível de alusão histórica que vai te dar também 40 pontos na competência 3. Ah, prof, e a estratégia de definição, de flashes, de declaração inicial? Essas estratégias vão te dar pontos na competência 3? Não. Elas vão fazer você não perder ponto de estrutura na competência 4. Então, quando que você usa ela? Nunca? Não. Tem um momento que você pode utilizar. Quando a sua contextualização, ela não tem por objetivo ganhar mais 40 pontos na competência 3. Quando ela precisa ser funcional. Como assim? Às vezes, você precisa de uma contextualização com fatos, ou seja, uma contextualização com definição, para poder legitimar um argumento. Por exemplo, num tema sobre entorpecentes, você precisa definir entorpecentes, para poder legitimar um argumento dizendo que remédio é entorpecente. Beleza? Então, essa é uma contextualização funcional, você precisou dela para garantir que o seu argumento sobre remédio não vai ser inválido. Outra contextualização funcional, quando você, no tema de educação, por exemplo, contextualiza explicando o sistema dual da Alemanha. Por quê? Porque na intervenção que você vai colocar para aquele problema, você quer colocar que o Brasil implemente esse sistema dual. Mas como você vai colocar que o Ministério da Educação implemente o sistema dual da Alemanha sem explicar o que é esse sistema? Onde você vai explicar na contextualização. Então, reparem que a contextualização funcional, ela não vai te dar 40 pontos na competência 3. Ela vai legitimar o seu argumento, como foi o exemplo dos entorpecentes, ou ela vai legitimar a sua intervenção, como foi o exemplo do sistema dual da Alemanha. Beleza? Então, a contextualização pode ser funcional quando ela tem o objetivo de legitimação, ou quando ela tem por objetivo você escrever rápido. Lembra que eu falei? Aí você tem 60 minutos, ou seja, basicamente, a divisão do tempo é 10 minutos de planejamento, 10 minutos para o parágrafo 1, 10 para o 2, 10 para o 3, 10 para o 4 e 10 para o passar limpo. Esse é o tempo que você tem para a sua redação. Então, às vezes, já está 9 minutos escrevendo na redação, 8 minutos, 7 e não consegue sair, utiliza uma contextualização funcional, genérica, rápida, que o que importa é você conseguir escrever e ter aquele tempo cumprido. Por quê? A contextualização funcional, aquela que você memorizou, falar de constituição, uma genérica, coringa, só para você ganhar tempo, ela não vai fazer você perder ponto. Pelo contrário, ela vai fazer você deixar de perder. Mas ela também não vai te fazer ganhar esses 40 na C3 de 120 para 160. Beleza? Entenderam o objetivo da contextualização? Se seu objetivo é mais 40 pontos, essas são as estratégias. Se seu objetivo é ser funcional, essas são as estratégias. Esses são os benefícios. Beleza? Depois da contextualização na sua introdução, você tem que fazer a tese e o fechamento. Então, como que você garante que tem tese? Você precisa de uma marca linguística, ou seja, uma palavra que garanta que seu texto não é expositivo, que seu texto é argumentativo. Por que que essa palavra é fundamental no seu texto? Porque você pode zerar a redação se você não tiver tese. Então, você tem que garantir que tem tese. E como que a gente garante com essas marcas linguísticas? Lembram? Quando a contextualização é positiva, a tese tem que ser problematizadora. Mas, porém, contudo, todavia. Agora, quando a contextualização já é negativa, a tese tem que falar. É, era ruim, continua ruim. Ou seja, uma marca linguística de continuidade. Tal cenário perpetua-se, há manutenção de tal cenário. E continua a frase. Beleza? Então, você precisa de uma marca linguística para garantir a sua tese e não zerar a redação. Depois, você precisa fazer um fechamento. E eu coloquei aqui. O seu fechamento tem que ser de topicalização de ideias. Mas, prof, então eu não posso fazer genérico? Pode. Na hora de escrever, você pode escrever genérico. Mas, na hora de planejar, tem que ser com tópicos. Por quê? Quando você topicaliza as ideias, você consegue ver se, de fato, você tem duas ideias. Ou se você tem a mesma ideia em dois parágrafos. Por exemplo, quando você escreve um parágrafo inteiro de causa e um parágrafo inteiro de consequência, você tem o mesmo problema em dois parágrafos. E isso é um erro de estruturação. Então, quando você topicaliza as ideias, dá nome às ideias, dá nome aos problemas que você vai desenvolver no segundo parágrafo e no terceiro, você consegue mensurar se você está, de fato, tendo duas ideias diferentes ou é a mesma ideia dividida em dois parágrafos. Então, é fundamental o seu planejamento ser por topicalização de ideias. Depois que você planejou, na hora de escrever a introdução, que você pode decidir se ele vai ser genérico ou, de fato, topicalizado. Qual é o critério para fazer genérico, para evitar repetição? Por exemplo, o seu tópico pode ser preconceito. E você fala, caraca, como que eu vou falar de preconceito no desenvolvimento sem utilizar a palavra preconceito? Eu não tenho um sinônimo para isso. Então, você faz um fechamento genérico para você guardar a palavra preconceito para o desenvolvimento. Essa é uma estratégia que justifica o fechamento genérico. Agora, quando você faz topicalização de ideias, topicalizando as causas dos problemas, você tem mais uma estratégia para garantir que você tem tese. Então, uma estratégia para garantir que você tem tese, ou seja, garantir que a sua redação não vai ser zerada por ter fugido ao tipo de texto, é topicalizar as causas. Porque topicalizar as causas ratifica o seu posicionamento. Mostra que você está defendendo uma tese. Beleza? Então, você tem que ver qual é a sua finalidade. Topicalizou as ideias de planejamento. Viu que são duas diferentes? Show! Na hora de escrever, eu vou fazer genérico para evitar repetição de palavra, ou eu vou fazer topicalizando as causas para garantir que eu tenha uma tese. Já que eu não sei se aquele período que eu fiz como tese está parecendo muito tese. Beleza? Então, é assim que a gente termina a introdução e vai para os desenvolvimentos. Reparem que eu coloquei aqui de maneira didática o início e o final do parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento tem basicamente, ou melhor, geralmente, quatro períodos. Então, o tópico frasal é o primeiro e o fechamento é o quarto período. O que vai ter no seu tópico frasal? O tópico frasal vai ter a causa do problema. Por quê? Todo parágrafo tem que ter causa e consequência. E se você fizer um tópico frasal que fala Primeiramente, é válido discutir o preconceito no Brasil. Gente, isso aí é genérico demais. Ou seja, você gastou uma linha à toa. Então, você tem que fazer o quê? Já colocar no tópico frasal a sua causa para o problema. Em vez de falar, vamos discutir o preconceito, você coloca Primeiramente, é válido ressaltar que o preconceito racial tem heranças históricas no período colonial. Reparem que você coloca a causa, herança histórica, e já vem com comprovação, período colonial. Então, repara como que essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela é muito mais rica, mais densa e ganha mais linhas, ou seja, você escreve em menos linhas do que você votar. Primeiramente, é válido discutir o preconceito. Aí, depois falar que ele vem do período colonial. Depois falar que a causa é uma herança. Beleza? Precisamos escrever rápido e em poucas linhas, porque tem muita informação para pouca linha. Então, temos que ser objetivos quando a gente escreve a nossa redação. Então, o seu tópico frasal já apresenta a causa e essa causa pode vir comprovada. Reparem, é já pode vir. Não é obrigado vir comprovada, mas quando ela vem comprovada, é mais uma forma de você mostrar que tem informações válidas sobre aquele assunto, que você tem um bom repertório cultural. Beleza? E o fechamento? O fechamento vai apresentar a consequência desse problema. Por quê? A consequência é o que motiva o leitor, o que emociona o leitor a concordar que a gente precisa solucionar aquele problema. Beleza? Então, você fecha o raciocínio com a consequência. Mas não fale só a consequência. Logo, isso gera obesidade. Logo, isso gera suicídio. Você bota consequência retomando o tema. Eu não botei tese. Eu falei tema. Por que você tem que retomar a palavra-chave? A palavra que garante o tema e não o assunto. Para evitar tangenciamento. Porque, por exemplo, a consequência obesidade pode ser causada pela má alimentação ou pode ser causada pela falta de atividade física. Como que você vai mostrar que você escolheu a consequência focada no tema e não de maneira genérica? Você vai botar. Dessa forma, há um aumento no índice de obesidade no Brasil devido à má alimentação. Ou seja, você volta ao tema que era má alimentação. Ou devido ao sedentarismo. Você volta ao tema que era sedentarismo. É fundamental colocar no fechamento a consequência e a retomada do tema. Lembrando que cada pedaço de desenvolvimento de qualquer parágrafo é um período. Ou seja, uma frase que começa com letra maiúscula, termina com ponto final e que tem uma linha e meia, mais ou menos. Tudo bem? Entendendo qual é o início e qual é o final, vamos para o meio do desenvolvimento. O que vai ter no meio? As fundamentações. Isso mesmo. Fundamentações. Você não vai colocar só uma fundamentação. Mas, prof, é obrigatório ter mais de uma? Não. Não é obrigatório. Mas eu não estou te ensinando simplesmente a planejar, a fazer um esqueleto de um texto ativo argumentativo. Eu estou te ensinando a fazer o planejamento de uma redação mil e não de uma redação oitocentos. Beleza? Então, numa redação mil, você tem mais de uma fundamentação. Prof, por que isso? Porque quando você tem uma fundamentação com informação transdisciplinar, você vai ganhar mais 40 pontos na competência 2. Ou seja, você saiu de 120 para 140. Agora, se você só coloca uma citação na sua redação, você tirou 160. Você não chegou a 200. Como que você vai chegar a 200? No outro parágrafo de desenvolvimento, você vai colocar outra citação transdisciplinar. E o que é isso? São as citações de filosofia e sociologia. Beleza? Por que filosofia e sociologia? Não posso citar outra área do conhecimento? Pode, só que as citações de autoridade dessas áreas são mais fáceis de reproduzir em diversos temas. De outras áreas do conhecimento, são mais difíceis. Então, vale mais a pena você ter memorizado as citações trans de filosofia e sociologia. Beleza? Então, cada uma delas, em cada parágrafo de desenvolvimento, vai te dar 40 pontos. Ou seja, você vai sair do 120 e vai chegar no 200 na competência 2. Agora, prof, se eu já cheguei no 200 na competência 2, para que eu vou colocar outra fundamentação com a alusão histórica e com fatos? Porque você tem que sair do 120 na competência 3 e ir para 200. Quando que você vai conseguir 40 pontos na competência 3, além dos 120? Quando você colocar essa informação dessa alusão histórica no primeiro parágrafo. Foi de 120 para 160. Como que você vai conseguir alcançar os 200? Com a segunda fundamentação, por fatos. Então, reparem que você precisa planejar a sua redação. Por quê? Se quando você lê o tema, você pensa em uma alusão histórica e gasta ela na contextualização, o que você vai colocar aqui? Não tem? Então, tira ela de lá e coloca aqui, coloca outra coisa na contextualização. Por isso que não dá para sair escrevendo. Tem que planejar. Por exemplo, um fato que você pode colocar aqui, que sempre vai funcionar, é a Constituição de 88. Sempre. Agora, imagina, você não consegue colocar nada na contextualização e coloca a Constituição lá? Você vai ter que substituir esse fato. Vai ter que ser outro dado. Vai ter que ser outro exemplo. Se você não tem, pega a contextualização da Constituição, coloca aqui como fundamentação por fato e coloca outra contextualização mais fácil. É importante o planejamento. E ela é... E esse planejamento é fundamental que no desenvolvimento tenha duas fundamentações, porque cada uma te dá pontos em competências diferentes. A alusão e fato vai te dar os 80 pontos que faltam na competência 3. Citação trans, uma em cada parágrafo vai te dar os 80 pontos que faltam na competência 2. Beleza? Vamos para a conclusão, então? Mesma estratégia didática. Vou falar primeiro do início, retomada da tese, que é a parágrafo de conclusão, e o final. Frase otimista cíclica. Por que você tem que fazer uma retomada da tese? Porque retomada da tese é uma paráfrase da tese. Ou seja, nesse momento você vai fazer o seguinte. Vai pegar aquele período da introdução que você fez como tese, falar a mesma coisa com outras palavras, começando com portanto, logo, assim, conectivos conclusivos. Prof, não estou conseguindo retomar a minha tese. Sabe o que isso significa? Que você não tem tese. Então, essa é uma ótima estratégia para garantir que você tem tese. Para garantir que sua redação não está zerada. Porque quando você não consegue parafrasear a tese, é muito provável que você não tenha tese nenhuma. Por isso que essa estratégia é muito boa. Beleza? Depois que você faz a retomada da tese, vem as intervenções, que eu vou mostrar no próximo slide. Depois que você faz as intervenções, vem para a frase otimista cíclica. O que ela faz? Ela retoma a contextualização. Ou seja, o fechamento da sua redação, que mostra que está tudo ruim, que o Brasil está cheio de problema, que como você mostrou no desenvolvimento, mas com as suas intervenções, nós vamos ter um futuro otimista. Qual é a prova de que ele vai ser um futuro otimista? Porque você vai ou confirmar, ou consertar a contextualização. Se ela for uma contextualização positiva, você vai botar. Dessa forma, conseguiremos conquistar aquela contextualização. Se ela for negativa, você vai botar. Dessa forma, conseguiremos transformar o cenário daquela contextualização. Então, essa frase começa com esses conectivos. Dessa forma, sendo assim, para mostrar que é a conclusão do seu texto. Agora, essas estratégias não te dão ponto na competência 5 ainda. Te dão ponto em outras competências. O que te dá ponto na competência 5? A intervenção. A primeira intervenção. Que é quando você responde a essas perguntas. Quem vai fazer? O que vai fazer? Como vai fazer? Pra quê e o detalhamento. Que pode ser uma informação a mais sobre o pra quê, sobre o como, sobre o quê, ou sobre o quem. Próximo, mas eu preciso escrever esses 5 elementos de planejamento? Precisa. Por quê? Quando você não faz isso, você acha que fez o pra quê, mas na verdade você confundiu com o como. Você acha que fez o detalhamento, mas na verdade é só o quem. Então, você precisa escrever lá no planejamento a frase que é o quem, a frase que é o quê, o como pra quê e o detalhamento. Pensa comigo, cada frase tem o quê? 3, 4 palavras no mínimo. Então, se você não tem 3 ou 4 palavras que garantam cada um desses elementos, significa que está faltando algum. Então, no planejamento, você consegue perceber se você vai tirar 200 ou não, porque cada pergunta vale 40 pontos. Beleza? Porque esse detalhamento pode ser substituído pela pergunta por quê também, de maneira didática. E, prof, já fiz, já ganhei 200, acabou? Não é essa a estrutura de uma redação mil. Essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? É, só uma intervenção. Agora, eu estou ensinando a fazer uma estrutura mil. E a estrutura mil coloca a intervenção completa com as 5 respostas do primeiro problema, do desenvolvimento 1. E coloca uma segunda intervenção curtinha, porque a gente não tem espaço para fazer grande de novo, do problema 2. E aí, sim, você tem uma estrutura nota mil na sua redação. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai fazer o esqueleto da sua redação com esses critérios. Contextualização. Vai escolher se ela vai ser criativa, se ela vai ser uma citação ou uma alusão histórica. Argumento. Vai botar causa, consequência, fundamentação 1, fundamentação 2. Intervenção. As 5 perguntas. Essa vai ser a base do esqueleto de todos os temas que você vai fazer, que estão os 30 primeiros, que é o de cada semana, nessa aula na apostila de vocês. E tem ainda lá no anexo 4, no final, todos os microtemas que nós já discutimos também. Então, essa é a base para você fazer o esqueleto de todos os temas, porque essa base é uma base nota mil. Então, é a melhor base que você pode utilizar para planejar a sua redação. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos para o tema dessa semana, que é o trabalho voluntário e as transformações sociais. Nesse tema, a palavra-chave é transformações. Como que uma transformação social pode ser consequência de um trabalho voluntário? Como que a gente pode começar esse tema? A primeira contextualização que eu pensei foi definindo o voluntariado. Beleza? E a definição é a seguinte. O voluntariado realizado através do trabalho voluntário é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda atividade desempenhada reverte-se a favor do serviço e do trabalho com objetivos de escolaridade, cívica, científicos, recreativos ou culturais. Reparem que qualquer uma dessas áreas da vida podem ter trabalho voluntário como foco. Basicamente, toda área da vida pode ter o voluntariado. Tudo bem? Essa é a primeira contextualização possível. A segunda, que eu trouxe, foi o Dia Nacional do Voluntariado, que é 28 de agosto. Perdão, que foi instituído em 28 de agosto de 1985 e internacionalmente foi memorado em 5 de dezembro. Beleza? Então, reparem que é um tema importante a ponto de ter um dia nacional e um dia internacional para falar sobre isso. Agora, o quanto a gente vive voluntariado? Muito pouco. Por quê? São justamente os problemas que a gente vai desenvolver nessa redação. Mas calma que eu pensei em outras contextualizações. Outra é trazer essa citação de Kafka. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Ou seja, se a gente não tem solidariedade, que pode ser manifestada através do trabalho voluntário, significa que a gente não tem a melhor expressão ao respeito à dignidade humana. Então, é uma ótima contextualização. Outra é você falar de NFL. Por quê? Todo ano a NFL tem esse prêmio, que é o prêmio para o homem do ano, que é aquele jogador que, além de ser um jogador, ele pratica algum tipo de movimento beneficente, comunitário, seja nos Estados Unidos ou no mundo. Então, todo ano eles fazem esse prêmio, dão a premiação para aquele que conseguiu atingir esse objetivo. Por exemplo, nós temos trabalhos que falam de educação, que dão acesso à educação, outros que dão acesso à moradia, outros de alimentação, outra saúde. Então, a gente tem várias áreas em que os jogadores trabalham, além de serem esportistas profissionais. Beleza? E todo ano tem alguém que é premiado. Nesse ano que nós estamos, nós temos o jogador do Kansas, que ele foi o primeiro jogador que decidiu não disputar o campeonato porque ele optou por ajudar na luta contra o Covid-19, porque ele também é médico, ele também é da área da saúde. Então, ele falou, eu vou abrir mão de jogar esse ano porque eu vou me dedicar exclusivamente ao combate ao Covid. Então, o que a gente consegue perceber nesse caso? Que ele é um ótimo concorrente a ganhar o prêmio Homem do Ano. Essa é uma prova de voluntariado e solidariedade. Tudo bem? E a última contextualização que eu trouxe para vocês é esse filme, Pat Adams, O Amor é Contagioso, que também fala de um homem que dedicou o final da sua vida para tratar de pessoas no hospital, levar alegria para as pessoas no hospital. Beleza? Então, todas essas contextualizações são possíveis nessa redação. Vamos então para os problemas. Se voluntariado é tão bom, por que a gente não faz? Primeiro problema, o individualismo. A gente só pensa na gente, ou seja, a gente é ensinado a pensar só no nosso. A farinha é pouca, meu pirão primeiro. Essa é a mentalidade que nos ensinam. E qual é a consequência disso? Perda do senso de coletividade. A gente deixa de perder a noção de que a gente faz parte de um todo. E não que cada um vive individualmente. A gente precisa das outras pessoas. Então, esse ensino individualista tem como consequência a gente não ter noção de que a gente faz parte de um todo. Então, a gente não cuida desse todo. A gente acaba cuidando só da gente. Como que você prova isso? Estudos da Universidade dos Estados Unidos comprovam que os ensinamentos morais são muito mais bem aprendidos quando praticados. Ou seja, a gente tem um ensinamento moral na prática muito melhor do que na teoria. E pensa comigo, quantos casos de desvio moral nós temos não só no Brasil, mas no mundo? Que pode ser consequência do quê? De uma falta de prática. Prática do quê? Por exemplo, do voluntariado. Beleza? Outra fundamentação. Cérebro empático. O descobrimento dos neurônios espelho no final dos anos 90 por Giacomo Rizolati nos fez acreditar que o ser humano havia chegado ao elo evolutivo do homo empaticus. O que é o homo empaticus? Isso é uma informação que traz da área da ciência a seguinte comprovação. O nosso cérebro ele é condicionado a ser empático. Ele é predisposto a ser empático. Ou seja, você biologicamente está predisposto a ser empático. Só que o ensino individualista vai podando isso a ponto de você não praticar essa empatia de maneira completa de maneira constante na sua vida. Beleza? É como a gente pensa enquanto a criança é muito espontânea e a gente vai tanto olhando essa espontaneidade em vários aspectos que ela vai crescendo vai vir uma pessoa não tão espontânea um adolescente tímido que uma criança diferente que era muito espontânea na sua infância. Beleza? Então a gente vê como que se o nosso cérebro tem essa predisposição como que o nosso comportamento é diferente. E uma outra fundamentação que eu coloquei lá na postila de vocês pra vocês conhecerem mais esse autor que criou também o Museu da Empatia na Inglaterra que ele diz a empatia é um antídoto é um antídoto pra quê? Pro individualismo. Então olha lá esse box de repertório sociocultural que você vai aprender um pouquinho sobre isso e vai te dar um grande ganho não só pra essa redação mas pra sua vida. Beleza? Esse é o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. O primeiro problema é o individualismo. Um segundo argumento que a gente pode desenvolver nesse tema é o trabalho excessivo. Como assim? Se eu não tenho tempo nem pra terminar o meu trabalho imagine pra investir em voluntariado. Então a grande causa pro trabalho excessivo é a meritocracia. Como assim? Você precisa dar o seu melhor investir muito tempo no seu emprego pra que a sua carreira possa decolar. Ser uma carreira de sucesso. Então essa meritocracia tem como consequência uma competitividade antipática no trabalho. E esse antipático eu não tô querendo dizer como contrário de simpático. Eu quero dizer como contrário de empático. Por quê? Em vez de pensar vamos aqui todos nós essa empresa fazer a empresa ter sucesso e crescermos juntos as pessoas pensam pra que eu tenha sucesso a outra pessoa tem que ter fracasso. Então essa é uma competitividade antipática que você quer o fracasso do outro pra que você possa ter sucesso. E isso é muito ruim e gera um trabalho excessivo que impede a gente ter tempo pro voluntariado. Beleza? Como que a gente prova isso? Segundo a Ressource quase metade dos brasileiros trabalham até 11 horas por dia no mundo a média de 38%. Além disso 46% de profissionais levam trabalho pra casa ao menos 3 vezes por semana. Foi o que eu falei pensa comigo se você trabalha 11 horas por dia e leva trabalho pra casa que horas você vai ter pra investir na vida do outro? Você não consegue dar conta da sua própria vida imagina a vida de outra pessoa. Beleza? Outra fundamentação a CLT regula 8 horas diárias ou seja se a gente tá trabalhando 11 horas se a gente leva trabalho pra casa a gente deveria tá recebendo hora extra e a gente recebe por isso? Não a gente não recebe por isso porque se a gente recebesse talvez a gente trabalhasse menos porque ele ia ficar pesado no bolso do chefe do empregador e isso ia fazer com que ele fizesse a gente trabalhar de fato só as 8 horas com a reforma da reforma trabalhista você pode trabalhar mais horas só que aí o regime de descanso tem que ser maior tudo bem mas de maneira geral são 8 horas regulamentadas e a gente tem trabalhado mais do que isso sem tempo para o voluntariado beleza? Outra fundamentação é vocês falarem da mais-valia de Karl Marx que também é uma das informações que está no box repertório sociocultural da apostila de vocês o que ele fala? A mais-valia é justamente a exploração da mão de obra quando eu pego aquela mão de obra aquele funcionário pra exercer uma função além da função contratada ou seja configurando esse trabalho excessivo mais do que ele deveria estar trabalhando pra mim beleza? Então essa é uma forma de você fundamentar de maneira transdisciplinar esse trabalho excessivo que influencia negativamente no nosso comportamento solidário no nosso voluntariado beleza? E como a gente soluciona esses problemas? Pro primeiro problema a gente aciona o Ministério da Educação pra fazer o que? Fazer com que projetos sociais façam parte do currículo escolar porque projetos sociais e não só discussão teórica sobre isso porque a gente viu lá no primeiro argumento que os ensinamentos morais são aprendidos na prática e não na teoria então essa discussão não é suficiente a gente precisa praticar esse voluntariado então eu preciso de projetos sociais e institucionalizados pela escola pra garantir que as crianças vivam esse aprendizado moral beleza? E a segunda intervenção vem do Ministério da Economia justamente pra ele poder fiscalizar as jornadas de trabalho pra que não seja um trabalho excessivo e que tenhamos tempo pra dedicar ao voluntariado porque o voluntariado gera sim transformações sociais e digo mais transforma mais a vida de quem faz trabalho voluntário do que a vida de quem recebe o trabalho voluntário então eu quero terminar essa aula de hoje dizendo pra você não só escrever a redação sobre trabalho voluntário mas pra você fazer um trabalho voluntário porque você sai de casa achando que você vai beneficiar o outro mas é você que sai altamente transformado e beneficiado dessa experiência beleza? Beijo e queijo pra vocês a gente a gente a gente vai Obrigado.